Música Quem é esse rapaz que tanto agroginiza Que tanto me convida pra carnavalizar Que tanto se requebra do céu no salto alto E os anéis e plumas pra lantejolizar Que a cena emanda beijo pra todos seus amores E vive sempre a cores pra escandalizar A minha mãe falou que é um tipo perigoso Que me soube de gente fazendo um papá O meu pai me contou que um dia viu cara Cabaré da zona dançando tchau 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 Quem é esse rapaz que tanto agroginiza Que tudo anarquiza pra dessocializar Com milhão de viados puxando seu foguete Que lembra um sorvete pra refrescar usar Cuidado aí vem ele É um circo, é um cometa A banabana, banabana Que é papai noel Cuidado aí vem ele É um circo, é um cometa A banabana, banabana Que é papai noel Que tal de casa? Eu gostava de brincar De teatro no que tal de casa E uma das coisas que eu gostava muito de fazer Era pintar Na cara, chamar os amigos Brincar de secos e molhados E essa música Eu lembro muito dele Porque eu achei ele um artista genial E Tão de ponta né Ele fez um show no circo Gente Esse homem é danado Ele alocou um circo e fez um show lindo De aventureiro dentro de um circo Sou muito fã mesmo Admiro Profundamente a arte dele E a arte dele me alimenta um tanto Meu bato grosso E eu largo o tal de casa Rebolando Com a pena na cabeça A cara que eu falo E a mãe lá Tudo que tá Eu sou bem crepina né gente Aí vira um caos Minha mãe me chama Para tua mão Sou bem Amém